Bom dia, família! Rapaz, que desgraça! Larde na mansão 071 Já se inscreve no canal do Skava Pra ficar por diante de tudo, família! Isso aí, essa desgraça toda do aqui Bom dia! Vai dar aquele espique! Só nós! Vai começar a acordar alguém aí Bora! Fazer uma zoada bagunçada Bora! Bora! Aquele espique! Aquele espique! Ele Tafarel! Vai partir, Cocu! Na perna esquerda! Ele Tafarel! Sai! 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 A mesa tá recheada! Que cama! Que cama! Música 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 Que desgraça! Música 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 você tá ligado e aí o meu joelho direito o editor vou dar esse vídeo para você não não é grave e parecendo que essa de ressaca que eu nem bebo mas eu estou morta feita com a receita 5 horas da manhã eu quero um peco um peco um peco o velho musa sem condições não eu não vou nem falar não não quero café boa tarde porra não abra essa pãe que eu cheguei desgraça segura ai que eu fecho que a pãe que eu quero entrar também entrar pra onde? eu vi muita gente que grava vídeo ai dentro o que a gente convidou eu me inscrevi no saque meu nome é larga se sai parceiro vai vou meter mãe em você aqui vai vou meter duas desgraças em você aqui vai se sai qual foi? se sai porra fica que eu acho que ela me trouxe aqui pãe é cache tá só entendo você pãe fãe desculpa acelite acela Eu vou voltar pensado, desgraça. O diabo, desgraça, tá pensando que eu já cheguei na mansão também não, filho? Já cheguei do porra. Ah, família, onde eu cheguei na mansão, eu saquei o poupa-coupa, pra ficar por dentro das coisas. Só se inscrever no canal e deixar o like, valeu? Tamo junto, família. Ah, bê, bota essa desgraça nessa malha, gente. E aí, eu vou lá para ela. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.